E aí, meninas? Animadas pra acampar? Minha mãe disse que leva a gente até o parque assim que estivermos prontas. Ah, não tô me sentindo bem. Podem ir, eu vou ficar aqui mesmo. O quê? O que houve, Shani? Eu, é... Tá tudo bem, Shani. Pode contar pra gente. Eu... Eu tenho medo de floresta à noite. Pode ter um lobisomem, ou um pé grande, ou um pé grandesomem. Vocês podem ir sem mim. Acho que eu tive uma ideia. Espera aqui. Poder encolhedor! O que achou, Shani? É maravilhoso! E com certeza que não vai ter pé grandesomem. Esse é o melhor acampamento do mundo! Divertido! E tudo repetir! Póli, a turma do oitavo ano está fazendo prova hoje. Lembra? Temos que ficar super quietas. Foi mal, Shani. Temos um problemão, meninas. A banda cancelou. Como vamos achar outra pra tocar hoje? Hum... Tive uma ideia. Tive uma ideia. Nós podemos tocar. Mas, Polly, a Shani é a única que sabe cantar e tocar um instrumento. Deixa ela cantar! Eu não acho que sou boa pra cantar na frente da escola inteira. Claro que é, Shani! A sua voz é linda! E nós duas ainda podemos ser a sua banda maravilhosa! Pode ensinar a gente a tocar antes do baile hoje à noite? Claro! Acho que sim! Mas onde podemos praticar sem fazer muito barulho? Hum... Acho que sei onde. Tcharam! Ups! Tcharam! Shani, lembra daquele mini quarto que eu fiz pra mini banda no seu aniversário? Aê! Pronto! Hora de mostrar nossas habilidades de estrela da música. Poder e colhedor! Meninas, acho que estamos prontas! Vocês são ótimas, mas eu não acho que tenham muita coragem. Você consegue, Shani! É! Você é uma estrela! E a gente vai estar do seu lado o tempo todo! Tá bom. Tô pronta. Então se vistam pra festa, meninas, e vamos arrasar! Um, dois, três, quatro! Estamos aqui onde uma força misteriosa está deixando a máquina de sorvete super congelada. Qual é o seu nome, pessoa? Você já sabe meu nome! Oi, Laila! Oi, Nicholas! Tiveram a mesma ideia que a gente? Tomar sorvete num dia quente? Na verdade, eu estou fazendo uma investigação. Uma força paranormal congelou completamente a máquina de sorvetes! Paranormal? Fala sério! Aposto que tem uma explicação bem normal pra isso. Vamos! Vamos dar uma olhada! Normal? Sem chance! Eu vou provar que aqui tem um sabor de mistério! Entenderam? Sabor! Essa máquina tá mais gelada que o Polo Norte inteirinho! Se a gente ficar pequenininha, podemos entrar na máquina e descobrir o que é! Boa ideia! Poder encolhedor! Uau! Olhem lá! O botão da temperatura da máquina está no frio máximo! Aposto que se a gente girar ele mais pro meio, as coisas vão voltar ao normal! E eu sei como a gente chega lá! Todas a bordo! Ah! Segurem firme! É isso aí! Todo mundo bem? Sim! Eu também! Uh-oh! Uh-oh! Aquele botão tem que ficar no meio! Meu equipamento! Uh-oh! Vamos ter que achar outro jeito de chegar lá em cima! Ah! Polly! Temos um problema! Maremoto! Vamos aproveitar, meninas! O quê? Subam num palito de picolé! Vamos surfar essa onda até chegar lá em cima do botão! Subam num palito de picolé! Subam num palito de picolé! Vem com a pole! Quase! Pula! Curtir no dia! Se divertir! E tudo repetir! Conseguimos! Conseguimos! Vamos contar pro Nicolas que a máquina está consertada! Poder esticador! Meninas! Vocês perderam! A máquina fez vários barulhos loucos! Primeiro ela fez... Depois ela fez... E agora, do nada, ela está funcionando! Foram os alienígenes! Parece que você andou ocupado! Que tal se a gente tomar um sorvete? Bom, galera, eu posso não ter resolvido o mistério paranormal, mas pelo menos eu tenho o meu sabor de mistério! Entenderam? Sabor de mistério? Nicolas! Vai, time! Caiu no meio do mato! Pra lá! Ah, ali está! Ai, eu estou vendo a bola, mas eu não alcanço! Então é hora de usar... O poder encolhedor! Ah! Nossa! Olha só! Quanta coisa legal! É como uma coleção de tesouros aqui! Tá presa! Shani, Laila, podem me ajudar aqui? Vamos olhar por aí. Deve ter alguma coisa que pode nos ajudar. Já sei! Olha, amarra esse galho ali. Prontas? Solta! Isso! Poder esticador! Ótimo arremesso! Caiu bem no meu colo! Legal! Vamos jogar mais! Espera aí! Posso tirar uma selfie com o meu time favorito de beisebol primeiro? Diga um X! Se divertir! Se divertir! E tudo repetir! Ai, não! Ai, não! Eu estava passeando com o Pumpkin para ganhar um dinheirinho, aí ele viu um gato e saiu correndo atrás dele. O que eu faço? Não fica assim, Laila. Eu te ajudo a achá-lo. É hora de usar o... Poder encolhedor! Uau! Dá pra ver a cidade inteira daqui de cima! Ah! O que foi isso? Um passarinho perseguindo a gente! É hora de umas manobras para escapar! Ah! É por isso que ela está perseguindo a gente! Ei! Com licença, senhora passarinha! Ela não pode te ouvir, Polly! É verdade! Tenho que chegar mais perto! Com licença, senhora passarinha! Me desculpa por voar tão perto do seu ninho! É que estamos procurando um cachorrinho perdido! Poder encolhedor! Pumpkin! Aí está você! Obrigada, senhora passarinha! Muito obrigada por me ajudar a achar ele, Polly! De nada, Laila! É pra isso que servem os amigos! Ai não! Ai não! Eu estava passeando com o Pumpkin pra ganhar um dinheirinho, aí ele viu um gato e saiu correndo atrás dele! O que eu faço? Não fica assim, Laila! Eu te ajudo a achá-lo! É hora de usar o... Poder encolhedor! Uau! Dá pra ver a cidade inteira daqui de cima! Ah! O que foi isso? Um passarinho perseguindo a gente! É hora de umas manobras pra escapar! Ah, é por isso que ela está perseguindo a gente! Ei, com licença, senhora passarinha! Ela não pode te ouvir, Polly! É verdade! Tenho que chegar mais perto! Com licença, senhora passarinha! Me desculpa por voar tão perto do seu ninho! É que estamos procurando um cachorrinho perdido! Poder esticador! Pumpkin! Aí está você! Obrigada, senhora passarinha! Muito obrigada por me ajudar a achar ele, Polly! De nada, Laila! É pra isso que servem os amigos! Polly! 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 Tiny power! Seize the day! Now go big! And do it all again!